Olha isso, o arco-íris, que maravilha! Muito bonito, esse aqui é o nosso paraíso. Chacra Joaquim Inácio, Altamira Pará. Mamãezinha ali, escutando a musiquinha. Escutando a musiquinha, mamãe? Estou ouvindo uma setaneja aqui. Quem está cantando? Como é que ela chama? Lorena e Rafaela. Lorena e Rafaela, lá de Uberlândia, ou Uberaba, né? Uberlândia. As mineirinhas aqui cantam demais. Né? É, Lorena e Rafaela, né? Cantam muito. Muito bem ali, a Chacra Joaquim Inácio. É uma maravilha. Preparando para chover. De novo, graças a Deus. Durante o dia está fazendo sol, para a gente trabalhar. A noite chove. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus.